Música Neste final de semana nós estamos fazendo uma orientação A Guarda Municipal junto com a Polícia Militar vai fazer a orientação Na sexta, no sábado e no domingo Devido ao pessoal ter recebido o aparelho desse delímetro E tanto a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Fiscalização Integrada, a Polícia Civil, o CETRAN Enfim, todos os órgãos, a Polícia Ambiental, cada um está produzindo o seu treinamento Houve um treinamento por parte da Fiscalização da Prefeitura Que já usa o desse delímetro há muito tempo E cada grupo que foi ali de cada corporação está treinando os parceiros Então a partir de segunda-feira a Polícia Militar tem um desse delímetro Uma das suas viaturas vai ter um desse delímetro A Guarda Municipal nós temos dois desse delímetro E duas viaturas da Guarda vai estar com esses aparelhos, 24 horas A Polícia Civil da mesma maneira A Polícia Ambiental, a Fiscalização Integrada, o CETRAN Todos eles receberam então desse delímetro Para qualquer hora, qualquer momento, em qualquer ponto do município de Mangá Esse pessoal vai estar apto para coibir abuso de são De acordo com as leis federais Você tem várias leis Você tem, por exemplo, na questão do CONTRAN, que é trânsito O cidadão compra um veículo Esse veículo vem lá, digamos, com um aparelhozinho Com dois ou três falantezinhos dentro Ele coloca aquelas caixas de são, aquelas potências Aí ele descaracterizou o veículo que estava autorizado pelo CONTRAN No momento que ele descaracterizou Ele já está infringindo então a lei Qual que é a lei? A lei do CONTRAN é o artigo 228 Está infringindo então o artigo 228 Uma outra situação Que é a perturbação da ordem e do sossego Ele também entra nessa situação aí Para certo de um prédio aí E fica aquela barulheira danada que sobe lá para os apartamentos O CONTRAN, a lei do CONTRAN Ela diz ali no seu artigo 228 Que é até 80 decibéis Mas se colocar no pé de um prédio 80 decibéis Ou perto de uma residência Ninguém vai aguentar aqueles 80 decibéis Por isso é que foi adquirido aí 10 aparelhos de decibelismo Nós temos tido por parte da guarda municipal principalmente Nos comércios da cidade de Manigá Quase todos os dias o pessoal vizinho liga Olha a empresa tal está produzindo um som muito alto Não dá para a gente estar dentro da nossa empresa Negociando com nossos clientes A guarda imediatamente vai lá Orienta e o pessoal abaixa o som Depois passa um dia, dois ou três Eles voltam novamente a produzir esse som Veja bem, se for um som encalçada Dá para estar fazendo apreensão desse som Na situação de comércio nós temos que medir Notificar Na segunda situação vai ter que levar o som A partir do momento que receber o aparelho De decibelímetro Toda corporação está apta a receber a denúncia Nós temos aí o caso da polícia civil Pode ser denunciado pela polícia civil Porque toda denúncia tem que ter um denunciante Para a gente fazer o trabalho Espaldado em lei Pode ligar aqui para a guarda municipal Com o telefone oficial É 153 Para ficar mais fácil Ou 3901 O pessoal usa mais 3901 2222 É 153 Tchau 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 Tchau